Aí galera do blog MMA Por Dentro da Arena, pelo Jornal Globo, por Vuga Noblar. Estamos aqui com o atleta peso-pena do UFC, Rani Iarria. A gente está aqui no Espaço Saúde, onde ele vai fazer uma sessão de fisioterapia. O Rani está com novidade aí com a gente, Rani? Está com luta marcada? Fala pra gente os detalhes. Luta marcada, luta agendada para 3 de março, lá no Japão. O nome do oponente é o Mizuto Hirota, está estreando no UFC. Lutado muito bom, está vindo do Strike Force. E é isso aí. O que você sabe do seu oponente na parte técnica? Ele é mais da trocação, mais do chão, do grappling? O que você sabe dele? Então, ele tem 8 vitórias por nocaute. E ele já demonstrou que tem boas habilidades aí na trocação, embora ele tenha um conhecimento da parte de grepter também. Você já conhecia ele? Já assistiu as lutas dele? Já vem acompanhando? É, foi através dessa luta que houve a oportunidade de conhecê-lo. E já sim, a gente já assistiu algumas lutas dele. E é isso, ele é um lutador bom, ele se vira bem no chão e é bem perigoso em cima mesmo. Tem um gás, uma boa resistência. Uma parte bem marcante da sua carreira aconteceu lá no Japão, antes teve grandes combates lá. Comenta pra gente aí como é que é estar tendo essa oportunidade de retornar aí ao Japão. É um sonho, né? É um prazer enorme estar lutando aí no UFC no Japão, né? Ao lado de grandes ídolos do esporte aí, grandes estrelas. O Wanderlei Silva, o Takanori Gomi e muitos outros, né? Então, é um prazer estar lutando nesse card aí com esses lutadores, sem dúvida. É isso aí, galera. Rani e a Ria. O espaço tá aberto aí, meu brother? Galera, isso aí. Façam esporte. Vivam com paz e amam no coração. E agradecer aí a equipe Constrictor pelos treinamentos, toda a galera lá. Agradecer a Academia Consciência Corporal pelo apoio lá na preparação física. Agradecer também o Espaço Saúde também. Que dá sempre um suporte. E é isso aí, galera. Siga em frente. Acreditem em seus sonhos. E... Procure sempre ajudar o próximo. Um abraço.